E agora vamos voltar ao Palácio da Alvorada com o repórter Paulo La Sálvia, que acompanha a reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores. Paulo La Sálvia. A linha reunião terminou. Agora há pouco nós transmitimos ao vivo aqui na TVNBR a entrevista coletiva concedida pelos governadores e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, depois do encerramento deste encontro com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio da Alvorada. Os governadores que falaram em nome das cinco regiões do país manifestaram apoio à estabilidade política e econômica, incluindo o reequilíbrio das contas públicas, o chamado ajuste fiscal. Os governadores também defenderam a cooperação entre o governo federal e os estados, como por exemplo o Pacto de Segurança Pública. Registrar um passo muito importante hoje, que é a pauta da colaboração federativa. Nós discutimos, a partir dos ministros, a questão da segurança pública, a participação do governo federal num grande pacto nacional de combate aos homicídios. O Brasil está hoje gerando, é o país que mais mata pessoas, são quase 60 mil homicídios ao ano, isso é uma carnificina, isso preocupa todos os estados, e é fundamental que o governo federal coordene um grande pacto com a participação de estados, naturalmente, porque as forças de segurança estão lá.